Abertura O nosso entrevistado hoje é Dr. Daniel Sampaio, do PSL, que vem falar sobre a sua pré-candidatura à Prefeitura de Mossoró. Você participa através do Twitter, tem também o nosso Facebook, o nosso Instagram e o WhatsApp, 98802-8979. Por esses canais você envia a sua mensagem aqui para a gente, você manda a sua pergunta, faz também a sua sugestão de assunto aqui, para que a gente possa trazer no cenário político desta noite e também nas próximas noites. Conto sempre com a audiência de você aí assistindo a TCM. Vamos iniciar aqui o nosso cenário desta quarta-feira trazendo os números do novo coronavírus. Você confere aí na tela a tabela de hoje, os dados epidemiológicos divulgados pela CESAP. São 52.890 casos confirmados, com 1.932 mortes. Casos suspeitos, 63.521. Mortes por investigação, 219. Na região oeste do estado do Rio Grande do Norte, e aí a gente vê já esse lado direito da tabela, a ocupação dos leitos de UTI, a região oeste está com 83% dos leitos ocupados, que representa basicamente os leitos aqui de Mossoró. Pau dos Ferros está com 45% desses leitos ocupados. região metropolitana de Natal, 53%, 53,2%. João Câmara está aí com a sua capacidade máxima à disposição. Então, os leitos estão vagos lá em João Câmara e em São José de Mipibu, também todos os leitos de UTI estão à disposição da população. São leitos que estão vagos aí a postos. E ainda falando sobre o novo coronavírus, um vídeo feito por uma servidora da Saúde de Mossoró, mostrou a unidade de pronto atendimento ao PA do bairro Belo Horizonte vazia. O local, desde março, é a referência no atendimento à Covid aqui na cidade. O vídeo foi gravado por volta das 11 horas da manhã desta quarta-feira, e aí foi visto como uma boa notícia da desaceleração da questão da contaminação aqui em Mossoró. No entanto, a própria nota da Prefeitura informa que as pessoas não devem aí deixar de seguir as recomendações das autoridades de saúde, que é manter o distanciamento, o uso de máscaras, o álcool em gel, evitar aglomerações. Essas as imagens que foram divulgadas hoje pela Prefeitura de Mossoró, que mostram a unidade lá voltada para tratamento de pessoas com Covid-19. E a gente espera que permaneça assim, apesar de a gente já estar vendo alguns números aumentando aqui no estado do Rio Grande do Norte, em outros estados do país, e aqui no estado chama a atenção a questão da taxa de transmissibilidade que está aumentando em alguns municípios. Fiquemos atentos aí a essas informações. Mas notícia boa, a gente mostra aqui a unidade lá sem nenhum paciente aí buscando esse tratamento da Covid-19 lá no BH. Vamos à nossa entrevista desta quarta-feira. Doutor Daniel Sampaio é nosso entrevistado de hoje. Seja bem-vindo, doutor Daniel, aqui ao nosso cenário político. Para início, a gente questiona sempre aqui os nossos entrevistados com relação a esta pandemia. Como é que o senhor tem observado a evolução da doença aqui no Rio Grande do Norte, o que está sendo feito aqui em Mossoró para combater essa doença, para dar e auxiliar esses pacientes adoentados? Boa noite. Boa noite, Valor. Boa noite aos telespectadores. Eu vejo essa questão do coronavírus de duas maneiras. Porque, além de médico, formado pela UFRN, eu sou psiquiatra. E essa doença, que é terrível, ela tem dois aspectos muito complicados. Um são os óbitos. Eu, por exemplo, tenho colegas de profissão que morreram, médicos. Tenho colegas que estão internados. E, além da questão do próprio risco de morte da doença, que é uma doença séria, uma doença que as pessoas precisam manter o cuidado, manter a máscara, como você falou, manter a higiene, manter o distanciamento. A gente vê muito essa questão de distanciamento, ela sendo desrespeitada e a gente não pode se descuidar. E essa doença, ela tem um outro lado, que é o quadro psiquiátrico. Na minha clínica, no ambulatório da prefeitura, onde eu atendo, os quadros de ansiedade estão aumentando muito. Os quadros, agora, de depressão vêm se intensificando, né? Porque já são vários meses em isolamento. Então, a gente precisa, sim, manter esses cuidados. Esse é um vírus respiratório, ele não vai embora, ele não é um turista. A gente vai, graças a Deus, tomar a vacina. A vacina, ela já existe, ela já foi desenvolvida. Essa vacina, ela vai chegar, eu espero que até o fim do ano. Aí, sim, a gente pode voltar a ter aquela convivência, né? Boa com os vizinhos, com a família, com os amigos. As crianças voltarem para a escola de forma mais natural, podendo brincar. Mas, enquanto nós não tomarmos as vacinas, vamos manter os cuidados. Estão para não pegar essa doença, que eu já peguei, né? Eu já tive o coronavírus, mas me cuidei, me afastei, voltei às minhas atividades. E, posteriormente, a vacina, a vida, a rotina da gente vai voltar ao habitual, se Deus quiser. O senhor, como um profissional médico da psiquiatria, né? O que o senhor pode dizer para essas pessoas que estão enfrentando esses problemas da questão do isolamento, do acometimento até da doença, porque alguns efeitos aí da própria sociedade, né? Que enxergam ali aquela pessoa com essa doença e atuam até como preconceito. O que o senhor pode falar para essas pessoas? Que a gente, como não tem como evitar realmente essa doença, a gente viu nas estatísticas que boa parte das pessoas que contraíram, inclusive, estavam em casa. Nós temos que fazer o que é possível, manter a máscara, manter o álcool gel, manter o distanciamento. E você que está em isolamento, você está tomando uma medida muito acertada. Se você puder ficar em casa, fique em casa. Mas de que maneira a gente vai passar tanto tempo em casa? Isso é muito ruim, né? Lá na minha prática psiquiátrica, uma das coisas que eu mais recomendo é que a pessoa evite o isolamento, porque o isolamento faz a gente adoecer. Então, como nós obrigatoriamente temos que ficar nesta condição, que seja da melhor maneira possível, melhorando a convivência, né? Às vezes a gente não tem condições de ter um contato maior com os filhos. Aproveita para perguntar como é que seu filho está, ligar para aquele parente distante, falar por telefone, ou como a gente está falando agora, por vias digitais, com aquele amigo que faz tempo que você não conversa, fazer alguma atividade física em casa, aproveitar para ler e evitar estar o tempo todo, que isso é uma das maiores dificuldades que a gente está enfrentando na psiquiatria. São as pessoas que passam 24 horas por dia, o tempo todo, buscando notícias sobre o coronavírus. Vamos procurar as notícias para a gente saber se tem uma nova recomendação, mas que não passe de 10 minutos, 20 minutos por dia, a gente assistir outras coisas, assistir um filme, ler um livro, fazer alguma coisa diferente, que aquela correria da rotina não deixa. Então, vamos aproveitar esse momento, que por uma obrigação estamos em casa, para colocar as coisas em dia, e lembrando que essa situação vai passar, porque a vacina, que essa é a parte mais difícil, é desenvolver uma vacina, a vacina já existe, e se Deus quiser, até o fim do ano, uma campanha de vacinação já será iniciada, e a nossa vida vai voltar, a nossa rotina vai voltar ao que era antes dessa doença. Essa é a nossa torcida, que tudo volte ao normal, e que a gente possa realmente ficar tranquilos com relação a esta questão do novo coronavírus. Dr. Daniel, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo comercial, na sequência a gente volta falando sobre política eleitoral, a gente vai falar sobre as perspectivas do PSL, lançamento da candidatura de Dr. Daniel, pré-candidato ao prefeito de Mossoró. Você de casa não sai daí, já já a gente volta.